Olá, está começando mais uma edição do ERN TV Informa. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, divulgou o edital para a convocação da retotalização dos votos a variador nas eleições de 2020 em Mossoró. A nova contagem ocorrerá sexta-feira, 26, no Fórum Celina Guimarães, às 10h. Na semana passada, os votos de toda a chapa PSC foram anulados por fraude na cota de gênero. Com isso, os vereadores Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira perderam o mandato. Segundo dados do relatório do volume dos principais reservatórios potiguares, publicados ontem pelo governo do estado, as reservas hídricas do ERN possuem 63,90% da capacidade total. Os reservatórios com 100% do seu potencial são o açude de Marcelino Vieira, Flechas, Mendebu, a barragem de Pau dos Ferros, o açude de Riacho da Cruz, o açude de Pilões e o de Encanto. A programação do Pingo da Meidia que dá início à Mossoró Cidade Junina 2023 foi publicada pela Prefeitura. A festa acontecerá na próxima semana, dia 3 de junho, e a programação deste ano contará com diversas atrações, entre elas Bel Marques, Giannini Alencar, Raíssa e a Rodada e Renata Falcão. A festividade começa às 12 horas e segue até às 20 horas. O ERN TV Informa fica por aqui. Até mais!